Fala gente, boa tarde, tudo bom? Ó, tô aqui na Prateleiras e Companhia e eu vou ajudar você que deixa tudo pra última hora, de repente você que ainda não decorou a sua casa ou ainda tá faltando alguns detalhes pra deixar a casa ainda mais colorida agora porque hoje é sexta-feira, agora são 18 horas e 25 minutos tô ao vivo aqui na Prateleiras e Companhia vou ajudar você, eu e o Rafael também, tudo bom Rafael? Tudo certo Legal, o pessoal que tá assistindo agora essa nossa live vai ter oportunidades bem bacanas, inclusive nós temos algumas novidades eu vou até virar a câmera pra mostrar essas novidades aqui que são bem bacanas o que que são? São tonéis? São tonéis, são os barris e tem dois modelos esse daqui é o de 60 litros, ó tem da Budweiser, tem de M&M e ele também, além de ser um puff, ele é um baú então dá pra guardar bastante coisa dentro pode sentar, ele é bem reforçado, aguenta peso é ideal pra usar numa área gourmet, colocar na sua sala também são bem bacanas e super coloridos tô vendo que esse aqui que você mostrou que ele é um baú e também dá pra sentar, que é um puff mas tem um grandão aqui também, que ele também é um pausão é o maior também, aquele lá é de 60 litros, vem com estofado esse daqui é o maior, tem 100 litros então ele é grande, dá pra usar como aparador tem gente que usa como criado mudo, colocar do lado da cama também ou na área, na sua varanda gourmet pra usar perto das churrasqueiras agora eu vi que tem bastante opção de cor se a pessoa quiser ele personalizado ele pode fazer por encomenda? dá pra encomendar também, temos todos esses à pronta entrega mas também fazemos sob encomenda que bacana, e olha o preço aqui gente, 3,99 qualquer um dos dois modelos, o puff que é menorzinho ou o aparador maior olha que legal é o mesmo preço, 3,99 maravilhoso, isso aqui é moda gente agora eu quero passear pela Prateleiras e Companhia e mostrar pra vocês, tem muitas opções, muita gente aproveitando você tem aqui sapateiras, tem cômodas, tem mesa pra computador gabinete pra cozinha gabinete pra cozinha vários modelos, tem fruteira, tem porta tem com gaveta tem prateleiras também agora aproveitar, vem aqui, deixa eu mostrar aqui são essas cômodas aqui também criado mudo tem muita coisa pra não ter entrega deixar sua casa mais viva agora no final do ano diversas cores lindos vários modelos também e tem também mesinha redonda vamos mostrar além dos criados, os criados são diversos modelos diversos modelos né essa mesinha redonda, você tá falando disso aqui, é isso Rafa? tem mesinha redonda, tem a floreira, tem essa daqui, ela é baratinha, 79 reais é menor é o tampo em madeira envelhecida, com a base branca tem a maiorzinha também, 99 reais legal hein, bonita tem as coloridas maiores, tem com gaveta tem o aparador são lindos vem deixar sua casa agora mais bonita pro final do ano pra receber os familiares e companhia é verdade, a prateleira e companhia fica aqui em Santos, na Campos rua Campos Melo, que é bem de esquina com Afonso Pena, Campos Melo 500 pra quem não conhece, é Campos Melo, é a continuação da rua Oswaldo Cruz perto da Conselheiro Neve é verdade, aqui é a estação do VLT, aqui na porta passa aqui na porta isso é muito legal, tem estacionamento à porta e olha, aproveita, hoje é sexta-feira, você vai fechar agora às 19 horas 19 horas, mas amanhã sábado até às 16 horas amanhã até às 4 da tarde, aguardando você aqui na prateleira e companhia tudo na loja tá em promoção se pagar à vista no dinheiro, tem desconto sim tem 10% de desconto pra quem paga no dinheiro ou então nós parcelamos em até 4 vezes, sem juros aproveite, aproveite essa semana agora entre o Natal e o Novo estaremos abertos normalmente de terça até sábado da semana que vem show de bola, né? e vem aproveitar na prateleira e companhia bom, eu vou ficando por aqui, que tem muitas opções aqui pra aproveitar realmente e deixar a casa bem decorada mas, Rafael, quer desejar a você também, a equipe da prateleira e companhia um bom Natal, né? um bom Natal e nos vemos antes do ano novo ainda com certeza, é prateleira e companhia ajudando você a decorar com bom gosto e preço bem pequenininho, certo? é isso aí vem pra cá, prateleiras e companhia e aí Obrigado.